Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O que está acontecendo aqui? A party? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? É uma festa? O que está acontecendo aqui? 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 framework Não, esse é filtro. Porra, é essa, cara? Meu cabeção. Isso é o que é isso de skydiver por um rain clown. Caralho! Damn! Ai, na hora que sai do bagulho, tá num prédio. PÁ! Imagina. Ai, da hora o bagulho na chuva, velho. So, this is why your package was late. Oh, the FedEx, there's a FedEx truck doing donuts. Ai, toma no cu. Não consegue. Existiu. Muito gordo. Jump, dude. É muito gordo, não dá não. Oh, sorry. O bicho entende, né, mano? PANTALONES! PANTALONES! Ai... Que nojo. So, I just found out that hippos don't like snow. Tadinho. Ai, olha a chalote. Ai, que bonito! O que? That is the end of this video. We hope you enjoyed. And I'll see you guys again. Que que é isso? Como que fizeram um bagulho desse? No bagulho funciona... Como? That is the end of this video. We hope you enjoyed. And I'll see you guys again very, very soon. Later. Hello, everyone. This is your daily dose of internet. Ah! Salut. Meu Deus! Oh, isso é bizarro. Eu quero um bagulho desse. Isso parece real que nós tá bugado, velho. Caralho, que louco, velho. Mano, eu quero muito um bagulho desse. Sem meme, velho. Parece que, tipo... Tá bugada a realidade do nosso planeta, mano. Porque olha isso daqui, velho. Nossa, mano. Nossa percepção fica bugada, velho. Tô bugado, velho, vendo isso. Parece muito que é um CGI, velho. Caralho, mano. Olha, 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 olha. Agora, agora. Look. Look. Right here. The books and the money. Mano, olha... Mano, tu vê a qualidade do livro... Mano, meu Deus, velho. Isso tá me dando uma dor na cabeça, velho. Ai, caralho. Oh, f**k. Oh, f**k. Oh, f**k. Oh, f**k. Oh, f**k. This firetruck spun out of control on this icy road and somehow didn't hit anything, so nobody got hurt. Caralho, mano, não hitou nada, velho. This person was on a plane that was so high up that the blue color of the atmosphere was starting to disappear. Oh, f**k. Oh, f**k. Oh, f**k. Oh, f**k. Filho, f**k. Oh, f**k. Isso é por isso que é tão importante ter os pôs polarizados quando você está na Florida. E você nunca sabe o que está lurking debaixo da água. Isso é foda, mano. Isso é muito true, mano. É, os cachorrinhos de... de... de verão e os cachorrinhos de... de neve, mano. Não tem o que fazer, velho. Olha lá. Um pelinho bom pra se limpar, hein. Que coisa boa, hein, velho. Meu Deus. Meu Deus. Oh, meu Deus. Esse cavalo é tão negro que ele criou uma ilusão óptica perfeita na neve. Você não pode dizer... Mano, o cavalo é muito lindo, né, rapaziada? Você é louco, esse cavalo é muito lindo. Olha isso, velho. O tamanho ainda. Ele criou uma ilusão óptica perfeita na neve. Você não pode dizer se o cavalo está caminhando em frente ou fora da câmera. Ele tá indo embora, ele tá indo embora. Tá pra ver que ele tá indo embora por causa da sombra embaixo. É, até indo embora. É, mano. Faz uma ilusão federal mesmo, velho. Eu já senti aqui que ele tava indo embora por causa do... tipo assim, aqui não tá se criando o caminho, tá ligado? Tá se criando o caminho lá. Não dá pra ver que tipo, não dá... Por ele, se você olhar só pra ele, você não percebe. Agora, se você olhar pelo caminho, dá pra saber que ele tá indo embora. Olha lá, tá vendo? E foi, tchau. Que porra. Que porra é essa, mano? Ah! Quebrou, mano. Nossa, tá doendo agora, velho. Nossa, velho. Sentiu uma dor aqui, cara. Que... Gente, como que faz aí, velho? Isso é louco, velho. Que bonitinho. Muito grande, né, mano? I just found out that you can turn a guitar into a cello by using a chopstick I just found out that the sand I just found out that the sand on black sand beaches is magnetic The driver in this car was pretty lucky This passenger asked this guy to hit the gritty That is the end of this video, we hope you enjoyed And I'll see you guys again very very soon Later Bye 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 Bye